Fala, galera! Tudo bem com vocês? Deixa eu dizer um negócio aqui. Eu tô operando pela corretora 4XC o nosso robôzinho Finvis, né? Pra quem não conhece o Finvis, é um robô que hoje, atualmente, ele tá liberado mais pra mesa, tem uma mesa que opera com ele, tá? E pra algumas pessoas que eu sei que tem um capital maior. Por ele ser um robô muito bom, bem assertivo, num outro vídeo eu vou fazer, mostrando meus relatórios tudo certinho, mas, enfim, podem confiar que é um robô bem assertivo, opera a favor da tendência, tem bastante configurações dentro dele que a gente tá otimizando, né? Então, o que aconteceu? Pra quem não conhece a corretora 4XC, ela é uma corretora que dá pra gente operar com 100 vezes menos alavancado, ou seja, o mini índice lá dá pra você operar com 0,01, tá bom? Vou deixar até o link aqui na descrição do vídeo, pra que se você quiser criar a conta lá, você pode criar, tá? O link vai tá aqui na descrição do vídeo, vou explicar mais sobre ela daqui a pouco. E o que eu fiz? Eu fiz alguns backtests, né, do meu robô e uma otimização, e ele me mostrou bastante resultado legal, tá vendo? Lucros aqui, é de 53 mil, 52 mil, 170, 98, mostrando aqui as configurações que a gente pode utilizar dentro do meu setup aqui, tá ok? Então, eu cadastrei 10 robôs, né, diferente, eu tô vendo isso aqui, eu fiz 10 já, 10 otimizações que eu achei interessante, e eu vou disponibilizar pras pessoas que gostariam de testar o robô, tá bom? Não vai ser pra muitas pessoas, de repente, quando você estiver vendo esse vídeo, já não vai estar mais disponível. Quem conhece o nosso trabalho, a nossa seriedade aí, podem até me chamar aqui e falar, pô, Maicon, quero testar o robô, porque lá no nosso grupo do Telegram, eu acabo postando bastante resultado do Finviz, essa semana mesmo eu fiz mais de 50 mil com ele, só que o capital é maior, pessoal, não se iludam com valores, tá? Até postei, acredito que eu postei lá no nosso Telegram, mas enfim, o que eu quero dizer com o vídeo? Eu quero dizer que eu preciso de pessoas pra que estejam conosco nesse passo inicial, né, operando mesmo que por conta demo o robô Finviz. É um robô que não tá disponível pras pessoas ainda, pouquíssimas pessoas têm, como eu já falei no início do vídeo, mas pra quem quiser testar, eu vou estar disponibilizando ele, porém, precisa de ter alguns pré-requisitos, que é o quê? Criar a conta lá na corretora, né, o link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, eu deixei tudo certinho, já tá aqui, ó, o link, tá ok, ó, o link tá aqui, já direto, já pro cadastro, e aqui você vai seguir o passo a passo, aqui é senhor ou senhora, conta individual, senhor ou senhora, senhorito, teu nome, sobrenome, e-mail, data de nascimento, a data de nascimento é um pouco chatinho aqui, ó, você vai ter que abrir em 990, aí, por exemplo, 9-2, igual eu sou 9-2, a maio, lá, dia 21, aí ele vem traçar aqui a sua, a data tua, país, número, telefone, e aqui você vai dar aquela arrastadinha aqui pra encaixar, tá vendo, ó, como se fosse um quebra-cabeça e clicar em abrir conta, pronto. Dito isso, vai abrir uma outra página com alguns dados ali que você vai ter que preencher bem facinho, bem tranquilo. Na hora de criar a conta, é isso aqui que você tem que fazer, eu tô aqui numa conta minha, que é uma conta demo, tá bom, pessoal? Aqui eu não tô operando ainda em conta real, mas em breve já vou tá já, porque eu tô operando lá, direto pela XP, mas eu vou migrar pra cá, porque aqui a gente não paga taxa e nem emolumento. E aqui você vem aqui, ó, criar uma nova conta, né, tá, no teu caso vai ser conta real aí, ou conta demo, e tem que ser essa daqui, pessoal, ó, Contratos Forward MT5 BRL, tá? Por quê? Porque essas outras aqui não tem o mini índice, eu já abri todas aqui pra testar. Então tem que ser essa daqui, ó, Contratos Forward, né, eu não sei em inglês o que significa isso, não faço nem ideia de o que significa isso, quem souber pode até deixar um comentário aí, e 1 para 500, tá bom? O legal dessa corretora, pessoal, que vocês podem fazer o depósito mínimo de 250 reais, tá legal? E operar com 0,01. Vocês têm noção do que é isso? O padrão nosso de operar é um contrato. Aqui a gente opera com 0,01, tá bom? E pra quem tá criando aí a conta e me chamar certinho, o link eu deixei aqui na descrição, então com o nosso link aqui, que é um link de indicação, vou ser bem sincero com vocês, cada indicação que a gente vai fazendo, a gente ganha no spread, eu não ganho nada em cima de você, tá bom? Não é nada tirado de você, eu indico a corretora, e eles me passam a porcentagem, por eu sou uma pessoa que tá indicando, mas é uma porcentagem de centavos, entendeu? Isso aqui a gente ganha no volume. Só que eu tô compartilhando o robô com você, e quando for vendido, quem tá criando com o nosso link na corretora, tudo certinho, vai ter um desconto bem bacana. Eu não vejo motivo de você não cadastrar, mas caso você queira cadastrar por ti mesmo, que não vai mudar nada pra você, pode cadastrar também, tá bom? Pode cadastrar, fique à vontade aí. O problema que é que na hora que for criar a conta, e quiser operar com o nosso robô, não vai ter o desconto, tá bom? Essa é a única diferença. Ao contrário, tá tranquilo, beleza? E aí, eu vou liberar pra vocês, tá testando, né? Eu separei os 10 robôs aqui, as 10 configurações, deixa eu ver se tá aqui. Não, Blue 7, corretora, tá, tá, não, não tá aqui, Blue 7 original, desktop, aqui, fim, Viz, ó, são 11, na verdade, 11 setups, tem esse aqui também, né? Vou até renomear ele aqui agora, como o 11º aqui, ó, aqui, certinho aqui, vou deixar organizadinho, aqui, 11, então, são 11 setupszinho, bem bacana, que, cara, aqui vai sair coisa boa pra gente ganhar dinheiro, então, você não tem risco nenhum que você vai tá colocando em conta demo, e depois quiser migrar pra real, vou fazer um desconto especial mesmo, realmente porque você tá me ajudando também a validar um negócio aqui, claro, pessoal, eu tenho experiência pra validar, só que eu tô bastante corrido com meus outros negócios, então, poxa, vale a pena a gente fazer meio que um grupinho, não um grupo, todo mundo junto, nenhum grupo só, eu falo grupo de pessoas testando, e aí depois futuramente, porra, validamos aqui, por exemplo, o Fim Viz 7 e o Fim Viz 3, é os mais top pra operar, a gente vai operar, e galera, vai por mim, você, se você tá quebrando conta em XP, em Genial, Modal, cara, corre pra 4XC, aqui você tá operando com 0,01, significa que se você andar mil pontos contra você, você tá 20 centavos negativo, ao invés de 200 reais, opa, perdão, 2 reais negativo, é 100 vezes menos, ao invés de 200 reais, olha a maravilha que é isso, as pessoas pensam que pra ganhar dinheiro no mercado, é o que, você ter, tipo assim, ah, eu vou um pouco dinheiro fazer muito, esquece isso, esquece isso, isso aí nem cassino, ninguém vai fazer isso, a não ser que você levantar a cena e trabalhar no teu próprio negócio, tá bom? Então é isso aí pessoal, não vou prolongar de como vai funcionar o operacional nem nada, porque quem já sabe fazer backtest, lembrando, você tem que saber fazer backtest pelo menos, quem não sabe, eu tenho um videozinho que eu explico, eu mando a playlist, é o vídeo tal, mas é muito tranquilo, você vai selecionar o ativo aqui, vai jogar, tem o passo a passo de instalação do robô, vou liberar pra você também, tem tudo aqui, separadinho, vou pegar os nossos robôs aqui, instalação, se você ver isso aqui, todos os meus robôs eu tenho passo a passo de instalação, eu vou mandar isso aqui pra você, comece por aqui, aqui dentro tem o vídeo de instalação, tá vendo? Vai abrir essa pastinha aqui, e aqui dentro tem o vídeo de instalação, você vai copiar aqui, colocar lá no navegador, dá um play, e vai um videozinho meu ensinando aqui como você vai instalar o robô, entendeu? E aí também eu vou deixar aqui junto, um vídeo de como fazer backtest, vou deixar salvo aqui, eu vou deixar aqui até pra lembrar, vídeo de backtest, vídeo de como fazer backtest, tá bom? Então, ó, lembrando, a data de hoje, 23 de 2 de 2024, eu não sei até quando, e nem pra quantas pessoas eu vou estar disponibilizando, de repente se você ver esse vídeo aqui um, dois meses, provavelmente esse aqui não vai estar disponível mais, tá? Vai estar disponível o robô, provavelmente muita gente já ganhando dinheiro, muita gente já rentabilizando, eu com bastante história pra contar pra você, de pessoas que tá tendo resultado com o robô, eu já tenho resultado com o robô, essa semana, igual eu falei, fiz 45, só hoje eu fiz 20 e poucos mil, com o robô, só que agora ele tá na minha VPS, não vou abrir aqui agora pra mostrar pra vocês, mas caso você queira ver isso, manda mensagem pra mim, né, se, ah, tô com alguma desconfiança de alguma coisa, pode mandar mensagem pra mim, que eu te mostro, aí faço um videozinho mostrando, sobre os resultados que eu tô tendo com o robô, beleza? É um robô meu, desenvolvimento meu, ele pega notícias, ele vai, ele filtra notícias lá do site Finvis, pra quem não sabe, o site Finvis é um dos maiores sites de notícias do mundo, de ativos, criptomoedas, enfim, qualquer tipo de coisa relacionada a mercado financeiro, tem lá, então a gente trabalha de acordo com a tendência dele, né, pra quem não conhece o nosso site Finvis, Finvis é aqui, ó, abro sites, tem aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui, peraí, muita coisa, snipers, oi, não tem que ser sete, op, então, vamos ver por aqui, fica mais fácil, que é o nosso site principal, todas as informações, só pra vocês verem o que é o Finvis, caso vocês não saibam, né, tem aqui o sete, aqui ó, indicadores, Finvis, opere com o indicador Finvis, ó, vamos lá, aqui pessoal, tem um videozinho explicando, ó, ok, ó, resultado meu, 2,400 aqui, tá vendo, esse aqui é, ó, ouro, ouro, é dólar, tá, conta real, eu opero com Finvis aqui e tal, mostra no grupo isso daqui, 135 dólar, 2.100 e pouco, só que aqui é o ouro, BR, assim, ou, perdão, o mini índice, a gente não tá operando, eu não tenho o resultado dele aqui em, ou, 2.400, tudo conta real, tá pessoal, 2.100 e tal, e ele opera aqui, ó, tá vendo, sempre a favor da tendência, agressivo, tá vendo, ouro com Finvis, deixa eu ver aqui, Finvis Ultra, agressivo, tá vendo, sempre a favor da tendência, poucos trades fora da tendência, a gente pega, é, vídeo do indicador operando, aqui tem um videozinho, ó, mostrando, o indicador, vou mostrar pra vocês aqui a configuração agressiva, do ouro, tá bom, ó, entradas de compra, entradas de compra, todos esses momentos aqui, entradas de venda, como eu vou operar assim, beleza, esse aqui é o site do indicador, é o site do indicador, aqui eu tô disponibilizando pra vocês o robô pela 4XC, esse robô ainda não tá sendo vendido, tá bom, as pessoas testarem, é um processo, a gente vai fazer um negócio passo a passo, sem correria e sem loucura, então eu vou deixar o link aqui, antes de vir falar comigo, quero testar o robô, cria a conta, né, criou a conta, eu vou tá liberando o robô, beleza, criou a conta, ó Mike, acabei de criar a conta aqui certinho, já abri aqui um MetaTrader 5, já coloquei pra rodar, já instalei tudo certinho, e aí sim a gente vai pro próximo passo, que é a instalação aí do robô, beleza, vamos pra cima então, espero que você esteja conosco aí nessa lida, essa parte inicial aí desse projetinho, e logo mais, com certeza a gente vai postar, vai estar postando resultados bacanas aí de todos vocês, não só apenas meus, de todos vocês operando com o robô, eu já sei que dá dinheiro, eu já sei porque eu opero com ele, a questão é, devido ao fato de ter o spread, a diferença entre o mini índice, pra o ativo aqui da corretora, que é o mesmo mini índice, é só o spread, então a gente vai validar em cima disso, beleza, um grande abraço então, espero que vocês tenham entendido, caso não entendeu também, pode clicar em qualquer botão aqui embaixo, vai ter alguma coisa relacionada ao meu WhatsApp, e a gente vai trocando ideia, beleza, é isso aí, sucesso pra você, e bons trades, tchau, tchau. E aí,